Pessoal, amigos, apresento-vos o Sr. Inércia. Diz olá às pessoas Sr. Inércia. O Sr. Inércia é aquele tipo, é aquele gajo que gosta que vocês fiquem sentados no sofá a comer nachos enquanto veem os labregos do Secret Story. Não, ela não fez isto. Estava só a mudar de canal. Isso. Cultura. Cultura. Ópera. Ópera. É aquele gajo que não gosta que nós fiquemos em forma, que não gosta que trabalhemos no duro e não gosta de saúde. Ajudem-me a pensar uma coisa para fazer o Sr. Inércia. Hoje vamos fazer um circuito de abdominais para perder barriga e tonificar acima de tudo. Vamos fazer 5 exercícios, 30 segundos em cada exercício, com tempos de descanso de 15 segundos entre cada um. Vou explicar o primeiro exercício. Chama-se Leg Raises. Portanto, com as mãos por debaixo do rabo, levantamos as pernas até cá acima, damos um pequeno slick para cima, um pequeno impulso e vamos lá abaixo. Nunca tocamos com os pés no chão, ok? Só isto. 30 segundinhos. Descansamos 15 segundos e vamos para o segundo exercício, Mountain Climbers. Coloquem-se numa posição de flexão, em prancha, e vamos subir os joelhos. 1, 2, 3. Só isto, ok? Quanto mais rápido, melhor. Bora lá. Sia, 30 segundos. O próximo exercício vai ser a prancha lateral. Fazemos 30 segundos de um lado, descansamos 15 segundos e fazemos do outro lado. É uma prancha lateral, ou seja, vamos meter o antebraço no chão, a parte lateral do pé, de apoio, e vamos apenas subir e descer. Só isto. O máximo de vezes é em 30 segundos, descansamos 15 segundos e voltamos a repetir do outro lado. Já cansa, não é? Falta um, falta um. É o quinto exercício. Bora lá. Chama-se toe touch. Levantamos os pés, pernas de preferência esticadas, mas estiverem ligeiramente fletidas, não há problema. E agora vamos tentar tocar dos pés. Só isto. Como vê, isto custa, mas estamos a treinar os abdominais na sua totalidade. Além disso, estamos a fazer cardio, porque isto é dinâmico. Estamos a queimar mais calorias. Vou ficar tão gato. Gatão mesmo.